Oração a Nossa Senhora do Equilíbrio Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Virgem Mãe de Deus e dos homens, Maria, pedimos-vos o dom do equilíbrio cristão, hoje tão necessário à Igreja e ao mundo. Livrai-nos de todo o mal. Salvai-nos do egoísmo, do desânimo, do orgulho, da presunção, da dureza de coração e do ódio. Dá-nos tenacidade no esforço, calma no insucesso e humildade no êxito feliz. Abra os nossos corações à santidade e fazei que pela pureza de coração, pela simplicidade e amor à verdade, possamos conhecer as nossas limitações. abençoai-nos e alcançai-nos a graça de compreender e viver a Palavra de Deus. Concedei-nos que pela oração, o amor e a fidelidade à Igreja e na pessoa do sumo pontifício, vivamos em comunhão fraterna com todos os membros do povo de Deus, hierarquia e fiéis. Despertai-nos profundo sentimento de solidariedade entre os irmãos, para que possamos viver com equilíbrio a nossa fé, na esperança da eterna salvação. Nossa Senhora do equilíbrio, a vós nos consagramos confiante na ternura de vossa maternal proteção. Amém. Nossa Senhora do equilíbrio, equilibrai-nos. Nossa Senhora do equilíbrio, rogai por nós que recorremos a vós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.